Olá, meu nome é Andresa e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de história para o terceiro trimestre, tá bom? Para o primeiro ano do ensino fundamental. O assunto de hoje vai ser profissões, tá bom? Vai ser uma aula bem legal, então preste bastante atenção, joinha? Vamos lá. As pessoas precisam trabalhar para viver, é com o trabalho que se ganha o próprio sustento e o da família. Para trabalhar cada pessoa tem uma profissão, cada profissão envolve um tipo de atividade, tá bom? Então, cada profissão desenvolve uma atividade diferente de outra profissão, belezinha? A primeira profissão que escolhi é a de bombeiro, tá vendo? Esses homens aqui, eles estão vestidos de bombeiro. Então, o bombeiro combate incêndios, faz salvamento e socorre vítimas de todos os tipos de acidente e eles arriscam sua própria vida para salvar outras pessoas, tá bom? Então, essa é a função de um bombeiro, ele salva vidas, tá bom? Outra profissão que a gente conhece bastante é a de médico ou médica, né? A médica cuida da saúde e bem-estar dos seus pacientes. Então, quando a gente está doido, dói, lágrifado, aí a gente vai no médico e ela passa um remedinho que dá tudo certo, não é verdade? Então, é a profissão de médica. Nós também temos o coletor de lixo, ou garim, ou lixeiro, depende da sua região. Ele recolhe o lixo da nossa cidade para deixá-la sempre limpinha. Então, todos os dias, o coletor de lixo vai, cada todos os lixos da rua, bota naquele caminho gigante e prontinho, deixa a nossa cidade todinha limpinha, sem lixos. Nós também temos o padeiro, né? O padeiro faz pães, bolos e vários doces. Aquele pão quentinho de manhã cedo da padaria, tudo de bom, não é verdade? Então, existem outras diversas profissões. Se eu parar aqui hoje para contar todas as profissões que existem para vocês, eu vou passar o dia todo falando para vocês de profissão. Mas, aí na casa de vocês, vocês podem pesquisar outras profissões e até eu acho que vocês, até mesmo vocês conhecem outras profissões, que às vezes seu pai, sua mãe trabalha, seu tio, seus amigos, vizinhos, etc. Enfim, existem muitas profissões, tá bom? Então, pronto. Existem diversas profissões e todas elas devem ser honradas e respeitadas. Então, não existe essa questão de existe uma profissão melhor do que outra, ou existe um trabalho melhor do que outra, entendeu? Todo é trabalho, tudo está valendo e todo mundo é honrado, todo mundo deve ser respeitado, tá bom? Então, para homenagear os trabalhadores, no dia 1º de maio, comemoramos o dia do trabalhador. Então, dia 1º de maio é um feriado lindo e maravilhoso que homenageia todos os trabalhadores do nosso país, entendeu? Isso aí, galera. Então, antigamente, no passado, existiam profissões que eram super necessárias, mas que hoje, com a evolução e com o passar do tempo, nós não utilizamos mais. Como, por exemplo, existia a datilografia. O que é isso? A datilografia, essa maquinazinha aqui, ó, é como se tivesse um teclado lá, e que a gente botava o papel aqui e tudo que a gente digitava saia automaticamente na folha, tá bom? Com o passar do tempo, isso foi substituído pelo computador, notebook, netbook, ultrabook, e aí vai. Então, antes de existir isso, nós utilizamos a datilografia. Existia até curso para as pessoas aprenderem a mexer na datilografia, tá bom? Então, antigamente, existia também o acendidor de lampião. Então, antes de existir energia elétrica, como hoje, que fica lá os postos da nossa rua, que em determinado horário vai lá e acende. Então, antes de existir isso, tinha o lampião. E todos os dias, com o entardecer, passava um homem ou alguém, um acendedor de lampião, que ia lá e acendia o lampião para que a rua pudesse ficar iluminada. Então, hoje em dia, essa profissão já não existe, na verdade, com tanta eletricidade por aí, né? Então, antes disso, era assim. Então, também foi uma profissão que deixou de existir. Então, existem muitas profissões do passado que não existem mais, tá bom? E é isso. E o seu pai e sua mãe, do que eles trabalham? E os seus avós, do que eles trabalhavam? Então, são perguntinhas que eu estou deixando para vocês e para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios e quem vocês quiserem fazer a pergunta para saber do que eles trabalham, tá bom? Bom, então, é isso aí. Essa foi a nossa aulinha de hoje sobre as profissões. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês pesquisem bastante. E uma perguntinha básica, o que vocês vão querer ser quando crescer? Pois é, a nossa aula vai ficando por aqui. Essas são algumas das referências que eu usei, tá bom? Na nossa aula de algumas imagens. Aquele é o livro que eu normalmente utilizo, da coleção eu gosto mais, de história, tá bom? Um beijão, até a próxima aula. Tchauzinho!